O PROCON está realizando um pente fino em estabelecimentos que vendem produtos animais. Em um local, foi encontrado quase meia tonelada de ração vencida. Foram apreendidos cerca de 400 quilos de ração para gatos e cachorros. Os pacotes estavam em uma agropecuária fiscalizada na operação do PROCON de Joinville. Só ontem, dois estabelecimentos foram visitados. A gente fiscaliza a divulgação de forma correta do telefone do PROCON, do nosso endereço, a questão da precificação. E aí é uma situação mais intensiva, nesse primeiro momento, a questão do prazo de validade dos produtos que estão sendo vendidos nesses estabelecimentos. Cerca de 30 agropecuárias e pet shops ainda vão receber a visita dos fiscais. Em casos de irregularidades, os comércios podem ser autuados. E se o problema for com produtos, eles serão apreendidos e podem até render multa. A ação de fiscalização não tem prazo para terminar.